A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano é a entidade responsável pela prestação dos cuidados de saúde primários e diferenciados no Distrito de Porto Alegre. Atualmente dispõe de dois hospitais, em Elvas e em Porto Alegre, e de dois agrupamentos de centros de saúde num total de 15. Existem 76 extensões de saúde, 13 das quais recentemente encerradas por determinação do Ministério. Na região existem ainda 44 farmácias e 17 clínicas convencionadas, sendo que nenhuma dispõe de internamento. A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano serve uma população de 118 mil pessoas, tendo ocorrido em 2011 90 mil episódios de urgência, dos quais apenas 7% conduziram a internamento. O funcionamento do Serviço Nacional de Saúde carece, no entanto, de ajustes que permitam uma maior eficácia no acesso aos cuidados por parte da população. Prevenção primária, tudo o que fosse vigilância de saúde, os enfermeiros são profissionais capazes de centrar os médicos no diagnóstico e no tratamento das doenças. As urgências, de facto, a ser capaz de dividir entre aquilo que é de facto urgente e aquilo que é menos urgente. E por fim, de facto, fazer um sistema de informação que estivesse atualizado, como é que é possível, passados 20 anos de sistemas de informação, não saber quantos utentes têm cada médico. Como uma das maiores preocupações atuais, encontramos, por exemplo, as urgências do Hospital de Porto Alegre sobrelotadas. Existem utentes a dormir nos corredores, em cadeirões, por não haver espaço nas enfermarias. Muitas das pessoas que estão nas enfermarias poderiam ser encaminhadas para centros de cuidados continuados ou lares, mas a atual oferta ou organização do sistema não permite esta transferência. É uma pena que a gestão destas camas não esteja no próprio distrito e não seja feita dentro da unidade local de saúde que gere todos os centros de saúde e todas as estruturas hospitalares do nosso distrito. Ela é feita em Évora e isso tem levado a situações de algum desequilíbrio entre a oferta e as necessidades no nosso distrito, quando se calhar aquilo que nós tínhamos poderia ser muito mais bem gerido por quem conhece o terreno e por quem conhece as necessidades e por quem estaria dentro da unidade local de saúde. E eu creio que a rede nacional de cuidados continuados tem que refletir esta problemática, porque tem acontecido a entrada de doentes nas unidades que se enquadravam melhor, mais de acordo, mais de harmonia com os lares de idosos. As urgências dos hospitais em Elvas e Porto Alegre não têm atualmente em permanência, as valências de cardiologia, oftalmologia, dermatologia e otorrinolaringologia. Até as evacuações de emergência são deficitárias em termos de acompanhamento médico. Os doentes de Porto Alegre necessitam, basta ver a quantidade enorme de doentes que vão, se calhar de dezenas de doentes que vão semanalmente a Lisboa fazer cateterismos cardíacos e, portanto, tratamentos cardíacos, que se calhar não se justificariam fazer em Porto Alegre. Não estou a dizer que nós precisamos de ter o mesmo tipo de oferta que tem um hospital central ou que tem Lisboa. Nem sequer é voragem. Tem que haver aqui alguma racionalização de serviços. Mas nós precisamos, claramente, de algumas áreas em que não temos absolutamente ninguém. A Unidade Local de Saúde tem ainda ao seu dispor uma viatura médica de emergência e reanimação em Porto Alegre. É um veículo de intervenção em emergência, tripulado por uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro, com formação em emergência médica. Quem tinha um enfarte no meio do Alentejo tem o mesmo direito e recebe o mesmo tipo de tratamento que recebia uma pessoa que tinha esse tipo de patologia, que sofria essa doença no centro de Lisboa. Durante muitos anos não foi isso que aconteceu. Nos primeiros três anos de funcionamento, a VEMER foi ativada 1.550 vezes, tendo assistido mais de 1.650 utentes de doença súbita emergente e trauma diverso. Esta é uma ambulância de suporte imediato de vida. É tripulada por um técnico de ambulância de emergência e um enfermeiro e tem por missão garantir cuidados de saúde diferenciados. Visa a melhoria dos cuidados prestados em ambiente pré-hospitalar. Existem duas CIVs que estão mobilizadas no Hospital de Elvas e no Centro de Saúde de Ponte de Soura. Nas áreas da saúde materna, por exemplo, estão a ser desenvolvidos projetos inovadores que permitirão uma maior proximidade dos utentes aos cuidados de saúde, como é o caso do projeto Maternidade Mais Próxima. A nossa finalidade foi sairmos da maternidade e irmos nós aos Centros de Saúde junto às mulheres, para que todas elas possam ter, em termos de equidade, acesso a estes cuidados de saúde. Nós fazemos apenas o curso de preparação psicoprofilática para o parto, mas estamos a contar e investir noutras áreas, nomeadamente no desenvolvimento dos cantinhos de amamentação, também nos centros de saúde, para incentivar o aleitamento materno. No que respeita aos cuidados continuados, como exemplo, a plataforma Alto Alentejo 21 visitou o Centro Paroquial e Social de São Tiago de Urra, um dos vários do género instalados na região. Foi talvez a maior revolução depois de criado o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Pretende, por um lado, fomentar a ação social e, por outro lado, bem dar resposta a problemas de saúde que podem ser perfeitamente ultrapassáveis nestas unidades, sem que estarem a recorrer permanentemente aos nossos hospitais. Em termos públicos, o sétimo piso do Hospital de Porto Alegre foi transformado em unidade de convalescência e paliativos, não sendo pacífico que o espaço esteja bem entregue, dados os constrangimentos do edifício, que não permita a ampliação para internamento. O setor da saúde, área que atrai médicos, enfermeiros e técnicos à região, é encarado como uma mais-valia capaz de oferecer uma qualidade de vida que, hoje em dia, é difícil de alcançar nos grandes centros urbanos. Numa determinada fase da vida, uma fase de construção de uma família e para quem quer construir uma família e ter filhos, provavelmente a qualidade de vida e a capacidade que tem de construir e de ter uma melhor vida com uma família no interior e numa cidade como Porto Alegre ou numa região como Porto Alegre, é bastante superior àquela que conseguiríamos ter em Lisboa.